Música Olha, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação informou que vai enviar uma equipe da coordenação de asfaltamento para analisar o problema e realizar a manutenção das vias. A Secretaria informou ainda que a população pode solicitar os serviços da Operação Tapa Buracos por meio da ouvidoria do município através do telefone 3221 7050. Bom, agora sim a gente vai falar sobre esse evento da renovação carismática que traz o tema A Família contra a Corrupção. Isso será realizado nesse fim de semana. Os detalhes a gente vai saber agora conversando com o coordenador da Arquidiocese do Ministério da Fé e Política da Renovação Carismática de Teresina, Gilmar Bruno Ribeiro. Bom dia. Bom dia, Nájula. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Esse tema é bem forte, não é, Bruno? É um tema que reflete a nossa atual situação política. As pessoas vivem um momento de completa tristeza com o nosso cenário político. As notícias são cada vez mais tristes com relação à corrupção, com relação a práticas que não visam o bem comum. Assim, a renovação carismática católica, filha do seu tempo, junto com a população, busca debater e discutir esse tema com a sociedade civil, trazendo palestrantes de renome para discutir isso e nos vacinar contra esse problema. A ideia é que todos nós enfrentemos o problema da corrupção como uma doença. E a forma de combater essa doença é a formação e a união em torno desse debate. Agora, interessante, combater. Muita gente se pergunta, é possível realmente combater? Porque, infelizmente, a gente, como você mesmo disse, parte da política, né? A gente vê aí os nossos políticos se deixando corromper. É possível realmente combater? Sim, eu não tenho dúvida. E a nossa ideia é que esse combate, ele surja a partir da família, que é a primeira instituição de educação. É ali que nós nos formamos. Nossos valores iniciais são instituídos ali. Então, se nós temos uma criação honesta, buscando sempre o bem comum, a prática da cooperação, da solidariedade, é possível, sim, enfrentar esse problema. Nós acreditamos que a família é o núcleo que pode ajudar nesse combate. E é possível também que nós busquemos exemplos, exemplos dentro da nossa família. A corrupção, ela surge tanto daquela pessoa que conseguiu alcançar um cargo político por meio da eleição, como daqueles também que foram, ocuparam um cargo político por meio do concurso público, ou até empresas privadas. Dizem até que ela é edêmica, ela é generalizada. Então, para combatê-la, nós precisamos ir nesses vários setores, em união, na formação, no diálogo, e, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós poderemos ter um futuro melhor a partir do momento que enfrentemos isso. Agora, se deixar de lado, jogar para debaixo do tapete, nós teremos um futuro nebuloso. Interessante isso que você está falando, porque eu citei aqui o exemplo da corrupção na política, mas, infelizmente, ela não existe só na política. A gente vê ela atuante em setores em que a política não atua diretamente. Exatamente. É isso que nos preocupa, porque não existe um culpado especificamente. Meio que todos são culpados desse processo. Se nós percebermos isso, e partir dessa premissa, que todos têm responsabilidade, que o cidadão que escolhe seus representantes tem essa responsabilidade, e os escolhidos mais ainda essa responsabilidade, porque não devem estar distante da população. Ao contrário, devem estar próximo. Na pedagogia da proximidade, que Jesus ensina em Marcos, capítulo 13, os discípulos de Emmaus caminhavam lamentosos, tristes, após a ressurreição de Cristo. Jesus se põe ao lado deles e começa a conversar, a estimular-os, a trazer esperança a eles. E é isso que os políticos têm que fazer. Estar ao lado das pessoas, trazendo a elas esperança. E nós também, como um movimento, como a sociedade civil organizada, devemos estar em conjunto, em união, debatendo esse assunto, enfrentando ele, mostrando o que não deve ser mostrado, o que muitas vezes é escondido. É preciso ter esse combate, é preciso ter esse enfrentamento. Já que você citou uma passagem bíblica, não é de agora que o dinheiro corrompe as pessoas, não é? Inclusive, está justamente lá na Bíblia. Mas hoje, o dinheiro é o grande causador da corrupção? Sem sombra de dúvida. As relações econômicas, enfim, elas predominam. O mercado, ele força isso. Mas, muitas vezes, há um desvio de caráter, sabe? Não é só o dinheiro em si. Há um vício, uma tendência ao mal, que precisa ser combatida. Então, para a gente encerrar, você fica à vontade para passar a programação e convidar quem está em casa a participar. Convido a todos os telespectadores da TV Assembleia a se fazerem presente do segundo encontro de fé e política com o tema Família contra a Corrupção, que vai acontecer no auditório da UAB Piauí a partir das 14 horas no sábado, até as 18 horas. Nós teremos vários palestrantes. A primeira palestra será do presidente da UAB, Chico Lucas, depois o juiz de direito, Carlos Wagner e o Vinícius, que é doutorando em História. No dia seguinte, a partir das 8h30, nós teremos a abertura com a vereadora Cida Santiago. E, posteriormente, o padre Cristiano irá apresentar seu livro A Fé Cristão Compromisso Social e vamos encerrar com uma missa. Ok. Bruno, parabéns pelo evento. Muito obrigada pela sua vinda. Um ótimo dia para você. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.